Olá, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus, que dê um feliz sábado para você. Não importa se você seja da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista, Adventista, não importa se você seja católico, de qualquer religião, de qualquer denominação, que devia dar para você um feliz sábado, até porque a Igreja, a placa de Igreja não vai salvar ninguém. Ela indica o caminho da salvação, mas não salva ninguém. Mas o importante é que você não venha pertencer à placa de Igreja, à Igreja A, B, C ou de seta, é importante que você venha pertencer a Jesus, nosso único e suficiente Salvador, que vive e que reina para todos sempre, único, que deu a vida por mim e por você, lá na cruz do Calvário, deixou o céu, veio a este mundo, deixou a forma divina, veio a este mundo para morrer por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Que assim seja, em nome de Jesus. Anjos e demônios dentro da Igreja. Será que é possível os demônios estarem dentro da Igreja em forma de seres humanos? Ou demônios estão usando os seres humanos para estarem ali na Igreja, misturando com os santos, com os outros que pertencem realmente a Deus? O que a Bíblia fala sobre este assunto? É possível termos membros que pertencem a Deus dentro da Igreja e membros que pertencem ao diabo dentro da Igreja? É possível termos isso aí? É possível termos dentro de uma Igreja pastores salvos em Jesus, lavados pelo sangue do cordeiro e pastores servos de Satanás, servos do demônio, servos do diabo? É possível termos irmãs dentro da Igreja? Irmãs que são santas? Irmãs de oração? Irmãs de jejum? Irmãs que amam? Irmãs missionárias? Irmãs que dobram o seu joelho para orar pelo seu semelhante? Irmãs que realmente procuram fazer a vontade de Deus? Tem na Igreja desse tipo de gente, de pessoas? Ou tem também aquelas irmãs que pertencem a Satanás, que estão ali sujando o nome da Igreja? Será que existe realmente isso dentro da Igreja e dentro do Evangelho, dentro da Igreja evangélica em geral? O que a Bíblia fala sobre este assunto aqui? Nesta manhã a gente vai entender sobre este assunto, porque Jesus nos deu uma luz muito linda aqui na Palavra de Deus. E vamos ler o que Jesus falou, e através desta mensagem eu oro, eu peço ao Espírito Santo que abra nossa mente para entender, compreender a sua mensagem, para que nós possamos realmente, no final dela, realmente termos aquele entendimento maior e procuramos fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que nós queremos. Vamos orar para então lermos o que está no livro de Mateus, no capítulo 13, e o verso é o verso 24, vamos ler, e antes de ler, vamos orar. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço e imploro que o Senhor venha abençoar cada um de nós. Aqueles que estão conosco aqui ao vivo, aqueles que vão assistir futuramente, não importa o dia e a hora, só venham alcançar com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Abra nossa mente para entender e compreender o que o Senhor vai falar para nós através da Tua Palavra, e que assim seja, em nome de Jesus, amém. Mateus, capítulo 13, verso 24, e Jesus propôs outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem, que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o jôo no meio do trigo e foi embora. E enquanto as plantas cresceram, ou produziram frutos, pareceu também o jôo. Então os céus donos da casa chegaram e disseram, patrão, o Senhor não semeou boa semente no seu campo, de onde então veio o jôo? Ele, porém, respondeu, um inimigo fez isso, mas os céus lhe perguntaram, Senhor, quer que a gente vá e arranque o jôo? O dono da casa respondeu, não, porque se separar o jôo, vocês poderão arrancar também com ele o trigo, deixem que cresçam juntos até a colheita. Aqui, nesta parábola do jôo e o trigo, a gente pode entender que dentro da igreja, não só de uma igreja, mas dentro da igreja em geral, do evangélico em geral, existe o trigo. E o que Deus falou para nós aqui é que nenhum ser humano tem a autorização de arrancar o trigo, de dizer assim, esse aqui é trigo, este é jôo, esse aqui presta, esse não presta, esse é bom, esse é ruim, está salvo, está perdido. Ninguém pode fazer isso, só quem pode fazer isso é Deus, e Ele vai fazer isso, no tempo certo, no dia certo, na hora certa, e isso vai fazer, só quem pode fazer isso é Deus. Não existe uma igreja no mundo, nesta terra, só de trigo, não existe. Não existe uma placa de uma igreja, fulano de tal, que está escrito lá, e nessa igreja somente tem trigo. Essa igreja não existe, é o sonho de Deus. É o sonho de Deus ter uma igreja que ama, é o sonho de Deus ter uma igreja honesta, pastores honestos, não pastores mercenários, não pastores mentirosos, não pastores que se envolvem em políticas, não pastores que ficam sujando o nome do evangelho, como estamos vendo muito por aqui, aqui no Brasil, nós estamos vendo isso todos os dias. Irmãos, irmãs, que surgem o nome do evangelho, nós estamos vendo hoje que a gente não sabe mais quem é evangélico e quem não é evangélico, quem é cristão, quem não é cristão, quem é batista, quem não é batista, quem é sebreano, quem não é sebreano, quem não é adventista, quem é adventista. Hoje a gente não sabe mais quem é essas pessoas. Dificilmente a gente olha para alguém e diz assim, esta pessoa é um assembleano, este homem, esta mulher é uma adventista, este jovem é adventista. Por que a gente não estamos mais vendo isso? Parece que é uma mistura do evangelho com o mundo. Parece que o mundo está entrando dentro das igrejas evangélicas e parece-me que a gente não sabe mais distinguir quem é de Deus e quem não é de Deus. O joio e o trigo estão vivendo junto e vão continuar junto até a gloriosa volta de Jesus. Mas, nesse dia, o Senhor separará quem é o cabrito dos bodes, das ovelhas, as ovelhas dos bodes, o trigo do joo, o ímpio do justo, o bom dos maus. Então, nós não podemos fazer isso. Pastor não tem autorização para fazer isso. Irmãos da igreja não têm autorização para fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Separar o joo do trigo, a gente não podemos. O que nós podemos é viver junto com o joo e o trigo. Quando uma pessoa está querendo seguir a Jesus, se ela for com aquele pensamento de procurar uma igreja onde só vai ver pessoas perfeitas, onde não vai ver pessoas mentirosas, onde não vai ter pessoas caloteiras, onde não vai ter ali pessoas injustas, onde não vai ter pessoas iradas, onde não vai ter pessoas ali que mentem, orgulhosas. Se ela for procurar uma igreja que não tem isso, ela nunca vai achar essa igreja. Porque na igreja tem tipo de pessoas desse jeito. Porque Jesus falou aqui, um inimigo o semeou. Deus semeou a boa semente. Deus semeia a boa semente. E a boa semente que é semeada por Deus, ele se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele produz fruto. Ele é uma nova criatura. Ele mostra para as pessoas que realmente ele era do mundo, mas não é mais. Que agora ele é diferente. Ele bebia, não bebe mais. Ele usava droga, não usa mais. Ele adulterava, não adultera mais. Ele roubava, não rouba mais. Ele é uma nova criatura em Jesus. Ele se vestia de uma maneira, agora se veste de outra maneira. Agora ele mostra que realmente pertence a um reino. E este reino é o reino de Deus. Esta jovem que um dia andava lá no mundo, desfilando, mostrando o seu corpo para as pessoas, querendo se aparecer, pisando nos outros, agora, depois que ela foi convertida, ela é uma nova criatura. Ela pertence ao Senhor. Ela tem sempre um canto com o seu coração. Ela louva a Deus. Ela não fica mais ouvindo músicas mudanas. Ela não fica mais cantando aqueles funk que os caras cantavam no passado. Sabe por quê? Porque ela é uma nova criatura. Ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Existe isso nas igrejas? Existe isso nas igrejas. Mas essa aí é a boa semente. É a boa semente que Deus o plantou. Ela foi batizada. Aceitou a verdade. Aceitou o chamado. E agora ela é uma nova criatura. Mas também aqueles que foram levados ali por Satanás, pelo inimigo de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém consegue derrotar a Jesus. Louvado seja Deus. Ninguém neste universo consegue fazer com que Jesus seja derrotado. Então, como o inimigo de Deus não consegue atingir a Deus, não consegue atingir a Jesus, não consegue derrotar Jesus, o que ele vai fazer? Vai tentar atingir a sua igreja. Vai tentar atingir os seus filhos. Vai tentar atingir as suas ovelhas. Vai tentar ali fazer com que as suas ovelhas não aceitem a verdade. Ou se aceitem a verdade, logo, logo vai olhar e ver que estão ali. Olha, aqui onde eu estou realmente não é muito diferente lá do mundo. Aqui também tem pessoas que mentem. Aqui também tem pessoas orgulhosas. Aqui também tem pessoas que fazem coisas erradas. Eu pensava que eu vinha para um local onde só tinha coisas boas, onde só tinha pessoas maravilhosas e amáveis. Mas aqui não tem muita diferença lá de fora, não. A única diferença é que os lá de fora não têm a Bíblia na mão. Não conhecem a Bíblia. A única diferença lá de fora é que as pessoas lá fora não conhecem a palavra de Deus. E elas daqui de dentro andam com a Bíblia, mas não praticam estar na Bíblia. Então, eu vou voltar para lá onde eu estava. E quando você faz isso, meu querido, Satanás fica muito feliz com isso. Porque este é o objetivo do inimigo. Este é o objetivo do diabo. Fazer com que você olhe o erro dos irmãos, olhe o erro dos pastores, olhe o erro das pessoas, olhe os maus testemunhos, e você observa e vê. Ah, não vou ficar aqui, não. Eu prefiro ficar onde eu estava, lá no mundo. E quando você faz isso, você foi derrotado também por Satanás. Porque é isso que o diabo quer. É isso que o Satanás quer de você. É que você não vá para a igreja, não frequente a igreja, porque naquela igreja, você viu e observou que está cheio de trigo ali dentro. Anjos e demônios vivendo juntos. Você observa que dentro daquela igreja, dentro dessa dominação onde você vive, dentro dessa comunidade onde você frequenta, as pessoas são cheios de defeitos também. Existe nessa igreja o homem de Deus? Sim, existe. Mulher de Deus? Existe. Pastor de Deus? Também. Líder da igreja? Presbíteros, diáculos, anciões? Também. Mas também existe mesmo dessas pessoas ali, que estão ali, mas são instrumentos de Satanás. São pastores que só levam o nome de pastores, mas na realidade são usados pelo demônio. São como se fossem anjos do demônio. Líder da igreja, que só usam o nome da igreja. Se você olhar no jornal ali, você vê tanta coisa acontecendo. E muitas pessoas, eu já ouvi até pessoas falarem, com crente eu não faço negócio. Com evangélico eu não faço negócio. Porque eu fiz uma vez, com evangélico tal, e me enganou. E fiz outra vez, com evangélico também me enganou, não me pagou. Ah, eu conheço um evangélico lá perto de casa, que grita com os filhos, chama nome. É uma pessoa que os vizinhos não suportam ele, mas quando é sábado de manhã, quando é domingo de manhã, ele pega a Bíblia, vai debaixo do braço, vai para a igreja. Eu conheço as pessoas assim, já vi pessoas falarem para mim, e é por isso que eu não gosto mais de igreja. É por isso que eu não vou mais à igreja. E quando você faz isso, meu querido, você foi derrotado pelo inimigo. É isso que o diabo quer que você faça. Que você olhe para as pessoas, e não olhe para Jesus. Mas aqui no livro da Palavra de Deus, no livro de Pelipenses, capítulo 4, verso 13, que nós devemos olhar. Olhar somente a Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Não olhando para trás, mas olhe para Jesus. Quando você, que ainda está querendo aceitar Jesus, aceite a Jesus como seu Salvador pessoal, aceite o batismo, seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nas águas. Vá para a igreja, e aceite a verdadeira doutrina da Palavra de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus é o único consumador, é o único que pode me salvar, o único que pode me perdoar é Jesus. Vá para a igreja, mas não vá olhando para o pastor, não vá olhando para o irmão, não vá olhando para a irmã. Vá para a igreja, mas olhe para Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu não tenho como me decepcionar. Mas quando eu olho para mim, ou quando eu olho para outras pessoas, a gente pode se decepcionar. Não importa se seja um pastor famoso, não importa se seja um pastor que pregue bem, uma pastora que louve a Deus, não importa quem seja, mas um dia você pode se decepcionar com essa pessoa. A nossa única, o nosso único exemplo é Jesus. É claro que existem pessoas que nós podemos seguir exemplos, tanto na Bíblia, como até em nosso meio, homens e mulheres de Deus, que não se compram, nem se vendem, que realmente são homens fiéis à palavra, nem que isso custe a sua vida, mas vão ficar do lado da verdade, do lado da palavra de Deus, são pessoas amorosas. E, queridos, muitas pessoas hoje se afastam, justamente, porque quando eu me entro na igreja, encontro um jogo, não encontro um trigo. E se você falar para alguém nesta manhã, ou não importa se você vai ouvir à noite, ou à tarde, ou pela madrugada, não importa o horário, se falar para alguém que já foi, mas pertenceu a uma igreja, fala da minha igreja, onde eu frequento, a igreja Adventista do sétimo dia, e alguém decepcionou você, quem sabe um ancião decepcionou você, quem sabe a esposa do ancião, quem sabe o pastor, quem sabe ali um líder da igreja, decepcionou você, não sabe se os jovens decepcionaram você, você entrou pensando que estava ali, num paraíso, pensando que as pessoas fossem todas boas, mas quando você entrou ali na igreja, viu que realmente não era como você imaginava, e você ficou decepcionado, e se afastou dos caminhos de Deus, e não voltou mais. Eu digo uma coisa para você, Jesus ainda está esperando você, Jesus ainda tem um propósito especial na sua vida, se você ainda não morreu, é porque você, Deus ainda tem um propósito para você, volte enquanto há tempo, não vá voltar e olhar para pastores, olhar para líderes, olhar para irmãos, mas volte olhando para Jesus, ah, mas Matus, a igreja não salva, a igreja não salva, mas lá na igreja, dentro da igreja, você vai receber força, a palavra de Deus, vai estar unido com os outros irmãos, em oração, e será muito difícil, o diabo derrotar, uma pessoa que realmente esteja envolvida, dentro da igreja, ah, e porquê? Vou explicar para vocês, quando eu era garoto, tinha um pastor, chamado Pastor Rogério, ele era o meu pastor, um pastor boliviano, boliviano, e um sábado pela manhã, ele foi na frente, levou uma cordinha, essas cordinhas de costura, de costar roupa fininha, levou um rolinho daquele, foi para frente, e chamou um garotinho lá para frente, chamou um garotinho e foi, pediu arranca isso aqui, ele pegou, arrancou, aí chamou outro, arranque, arrancou, aí me chamou, vem o que é Matusalém? Eu fui lá, puxa, arrancou, aí foi chamando o maior, arrancou, aí depois, ele colocou duas cordinhas, para o primeiro, fez força, força, não conseguiu, deu para mim, até que chegou para mim, eu arranquei, depois ele colocou mais corda, foi colocando mais corda, mais corda, e ninguém conseguia mais, ele chegou a um homem muito forte na igreja, como na igreja, fazia muita força, mas a corda não arrebentava, ele falou o seguinte, irmãos, quando você está sozinho em casa, é você apenas uma cordinha dessa, é muito fácil o inimigo derrotar você, mas quando você está junto com os irmãos, unido em oração, ouvindo a palavra de Deus, sendo vacinado espiritualmente com o Evangelho, com as verdades, será difícil o diabo derrotar você, porque você está em um rolo de cordinhas, e será muito difícil de derrotar, e a palavra de Deus diz aqui no livro de Hebreus, não vos deixeis de congregar, ora, se Deus me deu esta ordem, para não deixar de congregar, como é que eu vou querer estar congregando somente em casa, não, vou assistir somente em casa no outubre, é claro que tem muitas senhoras e senhores, idosos e idosos, cadeirantes, que realmente não tem, não tem condição de estar na igreja, e esses aí, Deus está vindo ao seu lado, e Deus está contigo, é como se você estivesse dentro da igreja, e parabéns, porque você está ouvindo a palavra de Deus no outubre, em um canal de uma igreja, não importa, mas Deus está vendo a sua vida, mas você que não vai, porque se decepcionou com alguém na igreja, porque alguém decepcionou você, porque aquele pastor é mentiroso, porque aquele pastor é isso, é aquilo, porque aquele irmão fez isso, e aquele irmão fez aquilo, então você está sendo derrotado pelo inimigo, porque a ordem de Deus que dá para mim e para você, é de não deixar de congregar, não deixe de se congregar, não deixe de ir para a igreja, continue indo para a igreja, continue buscando ao Senhor, você não vai para a igreja para buscar pastores, ou se você vai para a igreja para buscar ao Senhor Jesus, eu lembro um tempo atrás, quando eu pastoreava uma igreja lá no Pará, aí eu cheguei de uma viagem, uma irmã me procurou, e falou, pastor, eu não vou vir mais para a igreja, eu disse, por quê? Porque eu já vim aqui na igreja, estou com mais de um mês vindo aqui na igreja, mais de um mês, vindo na igreja, e nunca ninguém falou comigo, é irmão, eu continue contando, sim, eu vejo aqui na igreja, aqueles grupos de pessoas, se rindo, beijinho para cá, beijinho para lá, foi de sábado, boa noite, estou com mais de um mês vindo, e nunca recebi um abraço de ninguém, nunca recebi um beijinho de alguém, nunca ninguém ficou conversando comigo, como conversa com os grupinhos deles ali, eu pensei que na igreja, pastor, as pessoas amavam os seus próximos, pensei que na igreja, as pessoas realmente se interessassem pelo seu próximo, mas aqui não, eu vim aqui, e ninguém ligou para mim, eu vejo muitas vezes, aqui é desfile de moda, pessoas desfilando, todos os sábados pela manhã, eu não tenho dinheiro para comprar roupa, eu venho sempre com uma roupa humilde, eu venho a pé de casa para cá, mas as pessoas muitas vezes aqui, eu vejo aquelas pessoas desfilando, sapato alto, batendo, como se estivesse ali, fazendo um desfile, que eu olho para as pessoas, e observo que muitas delas ali, são arrogantes, orgulhosas, parece que se sentem melhor que os outros, pastor, eu disse para ela, minha querida, não olhe para essas pessoas, olhe para Jesus, porque Jesus realmente, é o único exemplo para nós, não olhe para mim, não olhe para o seu pastor, não olhe para o seu líder, olhe para Jesus, quando você olhar, quando a senhora ficar olhando somente para Jesus, a senhora vai ver, que a senhora é muito amada, que a senhora é a pessoa mais especial, neste mundo para Deus, a senhora vai observar, que a senhora é mais importante, que todos os anjos no céu, a senhora é mais importante, que o próprio anjo Gabriel, porque se o anjo Gabriel, tivesse caído em pecado, Jesus não teria vindo a vida por ele, assim como Jesus não deu a vida por Lúcifer, mas por que não deu a vida por eles? Porque eles viveram uma eternidade no céu, junto com Deus, e nós estamos aqui, 20, 30, 40, 50, 180 anos aqui, vivendo uma vida aqui, no meio de pecadores, e é por isso que Deus veio, deu a vida por mim, por você, porque aquelas pessoas, que se arrependeram dos seus pecados, olharem para Jesus, olharem para a cruz, essas pessoas serão salvas, e um dia receberão das mãos de Jesus, a coroa da vida eterna, louvado seja Deus, então querido, estou falando para alguém aqui, que se decepcionou, com a igreja, com os líderes da igreja, com Jesus você nunca vai se decepcionar, eu lembro da história de uma jovem, que estava longe do esquema de Deus, eu tinha feito uma evangelismo em Manaus, e nesse evangelismo, eu passei ali umas 15 noites, pregando todas as noites, durante os dias, eu saía para visitar as casas das pessoas, e uma dessas duas jovens, e a mãe dela, estudavam comigo, na Bíblia, e elas diziam assim, eu só estou acreditando, irmão, o que o senhor está falando, porque está aqui na Bíblia, porque lá na minha igreja, nunca ensinaram isso para nós, e ela ficava maravilhada, dizia, porque fui muitas vezes enganada, fui enganada muitas vezes, eu dizia, e às vezes eu falava, não, você não foi enganada, apenas você está, agora conhecendo uma nova doutrina da praia de Deus, e passou-se alguns anos, eu saí de Manaus, foi para ela, essa moça se batizou, ela se batizou juntamente com a irmã dela, a mãe dela ainda não tinha se batizado, a mãe dela, e eu viajei, para uma cidade chamada Parintins, no Amazonas, saí de Manaus, e algum tempo depois, alguns anos depois, eu voltei, e fui nessa igreja pregar, e eu percebi e vi, que ela não estava, onde estava aquela jovem, que era cantar, que na igreja, que se batizou, ela disse, e ela não estava na igreja, ela já faz tempo, que ela saiu da igreja, foi, e os irmãos vão hesitar, e ela diz que não está, muitas vezes ela se esconde, e não quer vir para a igreja, e eu estava indo, nesse dia, passou algum tempo, estava indo para a embarcação, para voltar para Parintins, e ali no meio daquele povo ali, naquele multidão, no porto de Manaus, muita gente, e eu vi aquela jovem, e quando eu vi aquela jovem, ela me viu também, e quando ela viu, ela tentou se esconder, foi para um lado, foi para o outro, eu tinha que pagar, passar de ventaja, tinha que comprar, não tinha como lá, entrou para um lado, entrou para o outro, eu fui também, atrás dela, até que de repente, se encontrou comigo, ela se encontrou comigo, quando se encontrou comigo, ela baixou a cabeça, e chorou, e eu dei um abraço nela, e ela disse, pastor, eu tenho vergonha, de encontrar os irmãos da igreja, eu tenho vergonha, de encontrar os pastores da igreja, eu tenho vergonha, até de passar na frente da igreja, eu me escondo dos irmãos, mas por quê? Porque, quando eu fui para a igreja, ela me falou uma coisa, eu fui para a igreja, eu não estava preparada, preparada para ver, para encontrar aquilo, que eu ia encontrar, o jogo e o trigo, e me decepcionei muito, com a igreja, muito com os irmãos, com a igreja da igreja, e por isso eu não fui mais, e agora eu tenho vergonha, de voltar para a igreja, e eu então, naquele momento, eu peguei um papelzinho, peguei um papelzinho branco, desci para ela na mão dela, disse, pegue esse papel, e anote aqui, por que você não está indo mais para a igreja? Porque, o ancião, me decepcionou, aquela irmã, me magoou, aquele outro irmão, mentiu para mim, aquele outro irmão, fez coisas que, deu mal testemunho, aquele pastor, fez isso e fez aquilo, você coloca uma lista aí, mas para que? Faz essa lista e coloca no seu bolso, então, no dia quando Jesus voltar, na volta de Jesus, você vai entregar, e vai perguntar para você, filha, por que você não estava na igreja? Por que você não permaneceu firme, na igreja? Por que agora, o seu nome não está aí, se não se encontra aqui, no livro da vida do Cordeiro, você então vai pegar esse papelzinho, entregar para ele, vai dizer assim, por causa disso aqui, Jesus, Jesus então vai olhar, dizer, eu não fui para a igreja, por causa do pastor, que ele fez isso, por causa da irmã, que mentiu, por que isso, por que aquilo, Jesus vai olhar para você, dizer, então tá bom, você tem razão, pode entrar minha filha, você tem toda razão, de não ter me seguido, é isso que Jesus vai falar para você? não, não é isso, o dia quando você se encontrar com Jesus, o dia que Jesus olhar para você, e dizer assim, escute-me, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, você está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem, não quero mais que você venha aqui na igreja, você está me ouvindo? O dia que Jesus falar para você, não venha mais, não me procure mais, não venha mais aqui na igreja, aí você vai deixar de ir, mas isso nunca vai acontecer, porque Jesus sempre está de braços abertos, esperando você, minha filha, ele diz, eis que estou na porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, e entrar em seu quarto, searei com ele, e ele comigo, ele diz, ele convida você, Jesus chama você, Jesus está de braços abertos, esperando você, Jesus está batendo na porta do seu coração, para entrar na sua vida, mas você que tem a chave, você que pode abrir, Jesus nunca vai expulsar você, se algum pastor decepcionou você, se algum irmão decepcionou você, se a liderança decepcionou você, se a igreja decepcionou você, não interessa, isso não importa, o importante é que Jesus ama você, é que Jesus nunca decepcionou você, e que Jesus nunca vai decepcionar você, e que Jesus é o nosso único exemplo, olhe para Jesus, e volte, e volte enquanto há tempo, hoje, Jesus disse, hoje se ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração, isso eu estou falando também, nesta manhã, para alguém que está sendo o instrumento do diabo, dentro da igreja, que você está sujando o nome dos evangelhos, estou falando para alguém, para um pastor, para um líder da igreja, que está sujando o nome da igreja, a Bíblia diz que, era melhor que você não tivesse nem nascido, era melhor você colocar uma corda no seu pescoço, somar nas pedras e lançar no meio do mar, porque um dia, se você não se arrepender, Deus vai tratar contigo, meu irmão, minha irmã, você que está na igreja, servindo de pedra, de tropeço para as outras pessoas, muito cuidado, será que, olhe para a minha vida, será que eu não estou sendo um jogo? Será que eu não estou sendo uma pedra de tropeço para as outras pessoas? Olhe para você, quem sabe, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não importa o horário que você vai assistir, eu estou falando para alguém, que se olhar para ele, olhe para si, será que você não é um jogo? Se você, for um jogo, ainda tem tempo de Jesus transformar a sua vida, e se você se converter, porque chegará um dia, em que Deus vai pedir aos seus anjos, que separem, todo o jogo, e lance no fogo, mas o trigo, ele vai colher nos seus celeiros, ainda temos a oportunidade, se eu, você, sermos jogo, nos convertemos, nos arrependermos, abandonarmos nossos pecados, e a partir de hoje, buscarmos a dar bons testemunhos para as outras pessoas, não servir de pedra de tropeço, que Deus abençoe você, querido, Deus abençoe o seu lar e a sua família, que venha estar no nosso coração, que venha nos transformar, venha fazer de nós uma nova criatura, que Deus abençoe você que está pelo túmulo, e você que está conosco também aqui, Deus seja louvado, Deus abençoe você que está no nosso coração, Deus abençoe você que está no nosso coração, Deus abençoe você que está no nosso coração,